Luísa Novaes pelo Facebook. Ciro, é surreal que as pessoas achem que, elegendo Lula, o Brasil estará pacificado ano que vem. Chega a ser desesperador. Será que não percebem que essa polarização vai acabar com o nosso país? Estamos à beira de uma guerra civil. Olha, eu estou aqui lutando para que as pessoas entendam que o Brasil precisa fazer um grande, generoso, fraterno debate, que não seja Chico contra Manel, Chico contra Maria, eu te odeio, tu me odeia, tu é comunista, tu é fascista. E isso não bota comida no prato de ninguém, isso não resolve o desemprego em massa, isso não resolve o problema da inadimplência, da humilhação do seu nome no SPC. Nós precisamos obrigar todos os candidatos a se comportarem, assumindo com clareza qual é a ideia que eles têm para os problemas do Brasil. Exigir que todos digam de onde vem o dinheiro, ver com quem eles se acompanham. Essa fala do Ciro Gomes é de julho de 2022. O povo preferiu votar na polarização e agora estamos vendo as consequências iniciais. Dá para ver que a pista agora, para quem vai em direção ao interior, ela está totalmente bloqueada, tanto a pista central quanto a pista lateral da rodovia Caçaro Branco. Nesse momento, eles pararam o tráfego, mas a gente observa aqui de cima, é um grupo bem pequeno, param temporariamente o tráfego e voltam a liberar, é como vocês veem agora, estendem uma faixa e imediatamente voltam a liberar o tráfego. Os manifestantes que ficaram horas ontem pela rodovia foram retirados pela PRF ao longo desta madrugada. Bem, não amanhecemos em guerra, mas, como todos estão vendo, também não amanhecemos em paz. Além disso, não tem como dizer que não teremos mais outras manifestações e caos nos próximos dias e meses. Não sabemos se o Bolsonaro vai repetir o que o Trump fez nos Estados Unidos, onde ele só reconheceu a derrota oito dias depois. O fato é que as associações de policiais rodoviários federais já estão dizendo que o silêncio do Bolsonaro é o principal estímulo para os bloqueios das rodovias e estradas. Segundo o texto do professor Gustavo Castanho, que foi publicado hoje no Portal Disparada, o Bolsonaro está seguindo um roteiro que visa negociar a sua liberdade e a de seus filhos. Seria um método copiado do trampismo. O texto também ressalta que o objetivo do Bolsonaro é diferente dos objetivos do bolsonaristas, que estão nas ruas. Enquanto o Bolsonaro quer negociar sua rendição, os bolsonaristas querem intervenção militar. Antes, policiais rodoviários federais estavam passando pano para os manifestantes. Até o diretor-geral da PRF chegou a dizer que não poderia fazer nada, sem ordem judicial. O que eu tenho a dizer nesse momento é, a única ordem que nós temos é para estar aqui com você. Depois disso, Alexandre de Moraes mandou ordem para liberar as vias e foi duro contra o diretor da PRF. Na ação, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ficou demonstrado o abuso no exercício do direito de reunião direcionado ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e que a PRF não vem realizando sua tarefa constitucional e legal. Ele determinou que sejam tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido e que, em caso de omissão e inércia da PRF, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal adote imediatamente todas as medidas necessárias para desobstrução de vias e lugares sob pena de multa horária de caráter pessoal de R$ 100 mil, além do afastamento do diretor-geral das suas funções e de prisão em flagrante de crime de desobediência. Parece que a ordem surtiu efeito porque não só a PRF, como as PMs dos estados, começaram a dispersar os manifestantes. Estão jogando spray. Estão jogando spray. Estão agindo na covardia. Estão jogando na covardia.